Notícia muito boa acaba de sair para todo o Brasil envolvendo os aposentados e pensionistas do INSS. No vídeo de hoje vamos falar sobre o pagamento do 14º salário, novidades a partir de um pronunciamento direto da presidência e no vídeo de hoje eu vou dar todos os detalhes sobre essa nova data confirmada para então o tão sonhado pagamento do 14º salário. Vamos trazer aqui o relatório oficial do pagamento desse 14º, quando vai sair os pagamentos, quais as datas e valores previstos e muito mais que você precisa ficar sabendo para garantir esses valores na sua conta. Além disso, o vídeo de hoje vai ser muito importante para deixar você bem informado, pois vamos falar aqui sobre grana liberada para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Mas infelizmente não é para todos, então você tem que acompanhar atentamente cada detalhe do vídeo de hoje para ficar muito bem informado e saber exatamente quando esses valores vão cair no seu bolso. Afinal, os aposentados e pensionistas estão precisando de recursos, é um momento difícil e no vídeo de hoje vamos falar sobre todos esses detalhes e tudo que você precisa ficar sabendo sobre esse pagamento. Muitas surpresas, grana liberada e 14º salário serão os assuntos da live de hoje. Já vai chegando aqui então, deixando o seu like nesse vídeo, pois assim você já traz positividade, já leva essa informação a mais pessoas, pois deixando o seu like e compartilhando esse vídeo, você leva as informações para pessoas que não assistem o nosso canal e assim vão passar a ficar bem informadas, sempre com informações na palma da mão, através dos vídeos diários aqui no canal da João Financeira TV. O canal que cresce a cada dia a mais e que vem lutando pelos aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Por isso, se você é uma pessoa que gosta de ter boas informações e quer ter um canal que luta por você e pela sua família, então está na hora de você se inscrever aqui. Aperta agora o botão de inscrever-se que tem aí embaixo, pois o nosso canal já passa de 1 milhão de inscritos, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas que estão juntas nessa luta, buscando novos benefícios, buscando informações de qualidade e se você quer ficar bem informado e quer um canal que luta por você, então esse é o canal certo. Se inscreva agora que eu garanto que você não vai se arrepender e o melhor de tudo, vai estar sempre super bem informado com ótimas informações. Gostaria de mandar um bom dia especial a todo esse pessoal que está aqui comentando ao vivo em mais uma live do canal. Um abraço para o nosso amigo Genildo, a Maria das Graças, um abraço para a nossa amiga Laura, a Fernanda Macedo, várias pessoas aqui participando ao vivo. Com certeza a sua participação é fundamental para o nosso canal trazer boas informações. Portanto, já chega aí deixando seu comentário, qual a sua cidade, qual a sua região, pois a sua participação é muito importante. Um abraço para todo mundo que está comentando. Já desejo que você tenha uma ótima semana repleta de coisas boas, que tenha muita positividade e que você e toda a sua família consiga superar os desafios e ter uma semana abençoada com muita paz e muita luz. Mas agora então vamos à parte principal da live de hoje, que é as notícias. Afinal, você está aqui para ficar bem informado e o meu objetivo também é deixar você muito bem informado sobre todas as novidades. Vamos falar então sobre esse pagamento liberado já para os aposentados e pensionistas. Vamos falar sobre essa data confirmada do 14º salário e muitas outras informações que você precisa ficar sabendo que envolvem o seu bolso. Sem mais delongas então, vamos às novidades. Como você já sabe, nos últimos tempos tivemos uma surpresa nos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas. Os aposentados e pensionistas agora voltaram a ter um limite de apenas de 35%, ou seja, 30% para empréstimo consignado e 5% destinado ao cartão de crédito. Para você que não sabe o que é esse percentual de 30%, 35% eu vou explicar ainda melhor. Os aposentados e pensionistas podem comprometer parte do seu salário para destinar a parcelas de empréstimo consignado. Atualmente, a parcela de empréstimo consignado é definida, ou seja, liberada pela chamada margem. Os aposentados e pensionistas então têm até determinada margem para pegar empréstimos consignados e poder usar desses valores. No ano de 2020, por conta da pandemia e pela grave crise que o país estava vivendo, o governo federal resolveu aumentar em 5% a margem disponível para empréstimo consignado. Isso facilitou com que muitos aposentados e pensionistas pudessem então pegar valores nos empréstimos consignados e assim quitar dívidas ainda mais caras. Porém, chegou 2021, a pandemia continuou forte e essa margem de 5% foi prolongada até o dia 31 de dezembro de 2021. Agora, quando iniciou 2022, infelizmente essa margem não continuou, o que deixou muitos aposentados e pensionistas negativados. Mas não é negativado de um nome do SPC, nome do Serasa. É negativado quanto ao quesito da margem de empréstimo consignado. O que está sendo feito agora é trabalhado no Congresso Nacional um novo projeto de lei ou uma nova emenda que possa definir esse aumento de 5% como definitivo. Assim, todos os aposentados e pensionistas vão ficar livres para pegar empréstimo consignado sem nenhum problema garantindo esses 30%. 35% para o empréstimo consignado e 5% para o cartel de crédito. Para explicar ainda melhor essa situação, no blog da João Financeira nós preparamos uma matéria especial onde fala sobre todas essas regras do empréstimo consignado, quais são essas mudanças e o que vai alterar e impactar o seu bolso. Por isso, depois acesse lá, pesquise no Google blog da João Financeira que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado e orientado com as informações que a nossa equipe de redatores aqui do blog preparou para você ficar atento e saber das novidades. Vamos seguir na nossa live com mais surpresas importantes e vamos falar sobre grana liberada. Mas antes, nós temos uma enquete para trazer aqui no canal sobre as eleições de 2022. 2022, pois como nós sabemos já está repercutindo nas redes sociais, na televisão, que 2022 é um ano de eleição. Temos aí duas principais frentes candidatas à presidência da república que é de um lado o presidente Bolsonaro, o atual presidente da república Jair Messias Bolsonaro e do outro lado temos uma grande via forte que é o ex-presidente Lula. Nós sabemos que as pesquisas que estão sendo feitas por todo o Brasil trazem diferentes resultados. Afinal, nosso país é muito grande, tem muita diversidade e também muitas opiniões contrárias. Por isso, eu quero saber de você. Comenta aí embaixo quem você acha que vai vencer a eleição de 2022. Você acha que é o Lula ou você acha que é o Bolsonaro? Registra aí embaixo nos comentários qual a sua opinião, pois nos últimos tempos muitas pesquisas estão sendo feitas quanto a essas eleições. Atualmente, as últimas pesquisas que saíram no mês de dezembro dizem que o ex-presidente Lula tem 48% das intenções de voto enquanto o presidente Bolsonaro gira em torno de 21% a 30%. Esses valores, claro, são variáveis dependendo da região e aonde essa pesquisa foi feita. Mas eu quero saber de você. Você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada que está participando ao vivo de mais uma live. Comenta aí embaixo quem você acha que vai vencer as eleições. É o ex-presidente Lula? É o atual presidente Bolsonaro? Ou surge aí uma nova frente que possa ganhar tanto do ex-presidente Lula ou do Bolsonaro? Registra aí embaixo a sua opinião que no final dessa live vamos ver quem será o vencedor dessa enquete do dia de hoje. Vamos agora falar sobre grana liberada. Afinal, os aposentados e pensionistas estão precisando de recursos ainda mais que não tiveram o 14º salário no ano passado e agora estão precisando de valores. Por isso, vamos falar agora de valor liberado pela justiça que o INSS já liberou e muitas pessoas têm direito a receber. Mas antes quero mandar um abraço super especial para os nossos amigos do Facebook que estão enviando estrelas. Um abraço para a nossa amiga Seleide Batista que enviou 75 estrelas. Um abraço para a nossa para o nosso amigo e amiga Liane Cardoso que mandou 75 estrelas também. Com certeza a participação de vocês aí no Facebook é muito importante. Se você está nos assistindo pelo Facebook deixe o seu like e compartilha pois assim mais pessoas vão ficar bem informadas. Vamos falar agora então sobre esses pagamentos liberados e na sequência já vamos para o assunto principal. 14º salário tem data confirmada para 2022 e é o que eu vou trazer o documento aqui oficial comprovando isso e falando sobre essa data do dia 2 de fevereiro. Sem mais delongas então vamos a essas informações. Um pagamento agora muito importante que muitas pessoas estavam aguardando foi liberado. Tanto para o estado do Rio de Janeiro quanto para todo o Brasil já tem grana na conta que você pode sacar nos próximos dias. A justiça liberou cerca de 70 milhões de reais para pagar atrasados aposentados e pensionistas do INSS no Rio de Janeiro. Porém é mais de 1,4 bilhão de reais que já foi liberado por todos os estados brasileiros e você que está assistindo aí da sua cidade pode ter direito. Esses valores estão sendo pagos através de processos judiciais. Quando você acha que algum valor está errado na sua aposentadoria ou que você está recebendo menos o seu salário não aumenta o suficiente você pode solicitar junto de um advogado especialista uma revisão do seu benefício. Essas revisões podem conceder aumento no seu salário e também pagamento de valores que são chamados de valores atrasados. Esses atrasados do INSS são pagos de duas formas ou através dos chamados precatórios que são dívidas superiores a R$ 66 mil ou então através de RPVs que são dívidas pagas com valor máximo de até R$ 66 mil. Para exemplificar mais ou menos digamos que você tem uma dívida e você vence ela na justiça de R$ 50 mil então essa dívida recebe o nome de RPV. Agora se o valor dessa dívida que você recebe do INSS é superior a R$ 66 mil por exemplo R$ 70 mil então significa que recebe o nome de precatório. Esses valores que eu trouxe para vocês de R$ 70 milhões para o Rio de Janeiro e R$ 1,4 milhões por todo o Brasil são referentes a esses processos judiciais que você se entrou na justiça pode contatar o seu advogado verificar com ele quando será pago o seu precatório pois agora como você viu aí na tela a matéria disse que no Rio de Janeiro os valores já estão sendo depositados e você só vai poder sacar a partir do quinto dia útil do próximo mês ou seja dia 5 de fevereiro já vai ter grana na conta para os aposentados e pensionistas que ganharam essas ações na justiça com certeza essa é uma notícia boa que merece o seu like e também merece que você compartilhe não é mesmo? pois você pode ter aí na sua cidade algum amigo ou conhecido que pode ter direito a receber esses valores tá ansioso esperando e nem sabe então compartilhe pois assim você vai ajudar com que essa pessoa fique bem informada e ela vai ficar com certeza muito grata de receber essa informação de você olha só o pessoal tá comentando bastante aqui ex-presidente Lula várias pessoas votando Lula outras pessoas votando Bolsonaro tá bem acirrada aqui essa votação sobre quem vai vencer as eleições então registra embaixo nos comentários qual a sua opinião quem vai vencer o ex-presidente Lula ou o atual presidente Bolsonaro ou você acha que surge um outro candidato que é capaz de vencer deles comenta aí pois a sua participação é muito importante vamos agora então para a parte principal décimo quarto salário o assunto que vem repercutindo a nível nacional por muitos sites de comunicação vários canais do YouTube e agora eu vou explicar sobre essas datas confirmadas e sobre esse dia dois de fevereiro que é tão importante como você sabe o décimo quarto salário foi um projeto criado a partir de uma ideia legislativa quatro canais aqui do YouTube o Milton Dantunes Felipe Brito Sandro Lúcio Gonçalves e o canal da João Financeira que você está assistindo resolveram criar uma ideia legislativa para pagamento de um décimo quarto salário essa ideia legislativa criada no portal e-cidadania alcançou a marca de 66 mil votos ou seja teve votos favoráveis para aprovar essa ideia que determina o pagamento de um salário extra para aposentados pensionistas pessoas que recebem auxílio doença auxílio acidente e auxílio reclusão a partir dessa ideia legislativa surgiram então dois projetos de lei um projeto de lei foi do deputado Pompeu de Matos que é o 4367 e o outro projeto de lei foi do senador Paulo Paim que é o projeto de lei 3657 ambos os projetos buscam pagar um décimo quarto salário ou seja um salário extra para os beneficiários do INSS pois nós sabemos que já foi antecipado o décimo terceiro no ano de 2020 e também foi antecipado o décimo terceiro no ano de 2021 assim no final de ano não tem nenhum abono extra e nenhuma ajuda do governo para os aposentados e pensionistas por isso então surgiu essa ideia de pagar um décimo quarto para esse público que está precisando tanto desses valores no ano de 2021 infelizmente não tivemos essa aprovação por completa do décimo quarto entretanto tivemos grandes vitórias que eu vou apresentar na tela para vocês para ficar ainda melhor explicado esse projeto que você está vendo na tela é o 4367 de autoria do deputado Pompeu de Matos o projeto de lei teve muitas vitórias ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e na sequência foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação foi uma luta muito grande pois de um lado o governo dizia que não tinha dinheiro do outro lado a oposição contra-argumentava e buscava as fontes de recurso e no final graças a um consenso do governo federal e dos beneficiários e dos da oposição do governo no caso eles encontraram uma forma de pagar esse décimo quarto de salário através de um relatório que foi aprovado nessa última comissão que é a chamada Comissão de Finanças e Tributação agora o projeto foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça onde tem como presidente a deputada Bia Kicis que é essa novidade que eu vou trazer para vocês nesse dia 2 de fevereiro como você está vendo aí na tela eu vou colocar para vocês o relatório oficial do pagamento do décimo quarto esse relatório então fica criado de forma excepcional o abono para 2020 e 2021 esse foi o projeto original criado lá no ano de 2020 pelo deputado Pompeu de Matos porém ele teve mudanças e essas mudanças eu vou trazer para vocês agora uma dessas mudanças é trazer a fonte de recursos a fonte de recursos para pagar esse décimo quarto vai vir do aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido dos setores bancários de combustíveis e energia elétrica ou seja é a chamada CSLL que vai aumentar para trazer um pouco mais de recursos dos setores bancários combustíveis e energia que tiveram exorbitantes lucros nesse momento de pandemia afinal os bancos emprestaram muito dinheiro o combustível está cada vez mais caro e você é prova viva disso pois a gasolina subiu muito o diesel subiu muito dentre outros combustíveis e a energia elétrica nem se fala cada vez mais caro além disso vai ter o redirecionamento temporário dos recursos de dividendos arrecadados pela união dos setores bancários de combustíveis e energia para o custeio do abono ou seja os órgãos públicos que pagam esses dividendos para os acionistas poderão destinar parte desses dividendos para o pagamento do 14º que será um pagamento muito importante para ajudar os aposentados e pensionistas e também para fomentar a economia essas foram as fontes de recurso apontadas para pagar o 14º salário mas a boa notícia que eu trago para vocês é sobre as datas de pagamento aqui no projeto e relatório aprovado na comissão de finanças de tributação ficou definido que as parcelas do 14º salário serão pagas nos meses de março de 2022 e março de 2023 ou seja esse relatório aprovado pode sim trazer para março o pagamento desse 14º a grande novidade que temos é que no dia 2 de fevereiro as atividades parlamentares vão voltar ao normal ou seja os aposentados e pensionistas podem começar a cobrar pois no dia 2 de fevereiro os deputados já vão estar de volta a Brasília após o recesso para continuar cobrando esse 14º os deputados e senadores vão voltar os seus trabalhos a todo vapor e como é um ano eleitoral sem dúvida alguma nós devemos continuar pressionando para pagar esse 14º já que a presidente da comissão de constituição e justiça deputada Bia Kicis já alegou que vai sim colocar em votação assim que os trabalhos voltarem ou seja o recesso vai terminar dia 2 de fevereiro então já é um bom momento para começar a cobrar a deputada Bia Kicis para ela pautar o quanto antes esse projeto e nós conseguirmos a aprovação e pagamento do 14º se nós não lutarmos não teremos essa vitória sem dúvida alguma o seu apoio é fundamental para que o 14º salário seja aprovado portanto compartilha esse vídeo para todo o Brasil pois assim mais pessoas vão se unir essa luta pelo 14º salário e também vão ficar muito bem informadas se você gostou desse vídeo deixe o seu like entre nos grupos de whatsapp que eu vou colocar o link aqui nos comentários pois assim você vai receber ótimas informações e o resultado dessa enquete que nós fizemos entre Bolsonaro e Lula eu vou trazer nos próximos vídeos aqui do canal pois foi uma enquete bem acirrada e a questão da eleição para 2022 está bem concorrida obrigado por assistir esse vídeo até aqui se você gostou das boas informações se inscreva deixe seu like e compartilhe eu agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo um grande abraço no seu coração Música 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 Música